Ô... Ô Rubinho? Rubinho, ô... O que foi, Jefinho? É... Tá tudo bem? É, por que eu não estaria? Tô aqui com a minha armadura, bonitão, tudo tranquilo. Pera, bonitão com essa armadura, Rubinho? O que você tá falando aí, Jefinho? Ô Rubinho, essa armadura tá ultrapassada já. Tá, que ultrapassada? Minha armadura de couro, você vem falar isso? É, essa armadura aí é muito ruim, Rubinho. Que ruim o quê, Jefinho? Só porque você não tem armadura, você quer falar da minha. Ah, eu não tenho, mas eu vou conseguir o manobra. Tá vendo? Sabe que você não tem armadura, você quer falar que a minha é feia. Tá, mas você quer trocar essa armadura aí? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você tá falando isso? Bem, que era uma máquina que faz armadura aleatória. Ah não, você só pode estar mentindo. Você pode ficar super bonito e super OP ainda. É verdade isso ou é mentira? Trolagem? É verdade. Tá, então onde que fica isso? Ali, ó, consegue ver? Tem uma super armadura lá do outro lado. Tem um peitoral gigante. Você vai colocar aquilo aí em você? Super peitoral, daquele tamanho. Nem vai caber, vai faltar peitoral ainda. É, tá falando que eu sou fraco, hein? Não, 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 não. Tô falando que não vai entrar na sua cabeça. Hum... O que que tu tá falando aí? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Então, bora lá. Como que faz pra ir lá? Ah, pega... O que que é isso aí? Vai da garupa, acorda, brincadeira. Então vamos lá. Olha minha capa. Ô, sua capa tá fazendo muito vento aqui. Para com isso! Não consigo controlar, tá indo sozinho. Ah, entendi. Vai, para aqui na frente do peitoral gigante. Tá bom. Não! Pum! Boa, 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 boa. Ih, cheguei. Olha o tamanho desse peitoral diamante. Não, mas você percebeu uma coisa? É, o quê? Tem uma porta. E... E... Eu não sei pra que serve. Não, pera. Deixa eu ver. Ah, não, Jeffinho. Só que só pode ser troll. Olha isso. O que é isso? Você entra aqui. Acho que tinha parede aqui e pegaram as paredes pra eles, né? Nossa, quebraram as portas do peitoral. Ah, e tá aqui o... Eu acho que é um equipamento, uma máquina, mas ela vai nos dar as melhores armaduras do mundo. Tá, eu não tô entendendo. Como que a gente pode fazer pra isso funcionar? Ó, primeiro, a gente tem que ver se o sol tá bem posicionado. Deixa eu ver, ó. O sol tá ali. Então quer dizer que tem bastante energia. E quando você passar aqui, ó. Tururur, tururur. Eu já ganhei. Que isso? Que isso? Do nada. Dropou tudo na minha mão, mas tá tudo aqui, ó. Nossa, do nada aparece um soldado avarito. Ele veio até um susto. Sai daqui com essa espada. Vem aqui, deixa eu testar minha espada. Não, por favor, para com isso. Cuidado, hein? O que você fez? Eu jogou um raio sem que... Você tentou me explodir, é isso? Uh-uh. Opa. Olheiro. Não, não, não. Ó, eu quero que você tire essa armadura e passe aí. Tá, deixa eu tirar essa aqui. Esse daqui, ó. Esse daqui é o seu. E o Rubio sai de um nerd fofo para um... Que isso? Monstro! Não! Toca! Nossa, eu fiquei bonitão. Olha isso. Ih, ele leva dano, ó. Eu sou invencível. Eu sou invencível. Fica paciente. Tem logo um olho? Tem, tem um olho gigantesco aqui, ó. E é o olho que tudo vê. Nossa, isso é roubado, hein? E é bem bonito. Você consegue dar uma espadada? Não dá, você tem um escudo. Oh, mas o escudo é fraco. Deixa eu ver se é fraco mesmo. Não, mas tem que dar espadada. Não assim, assim vai dar ruim. Assim tá derrotando? Não, assim tá fazendo barulho. Ah, tá. Olha o escudo, tá quebrando. Bate, bate, bate. Acho que umas... Tá vermelho o seu escudo. Não, 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 não. Para com isso. Sai fora. Eu posso voar. Eu tô com armadura de minério secreto. Nossa, se bater muito, eu perco meu escudo. Pode parar com isso. Olê. Errou. Ó. Tá, eu gostei, gostei. Essa armadura ficou bem AP. Essa daqui ficou bem bonita. Ficou, mas será que a gente vai sair mais? Eu falei que aquela nem presta. É, então aquela lá pode ficar pra você, tá. Não, não, não quero não. Pega aí. Ai. Não, tenho alergia. Alergia, tem aquela armadura ali? Aham. Tá, então vamos entrar de novo. Ver quem sai mais bonitão do outro lado. Vai, vai. 3, 2, 1. Vamos falar, já. Vai. Ih. Cadê? Vem. Vem, mais vem. Ih, eu tô com a vez de fada, hein. Vem, então. Ih, rapaz, agora deu problema. Ih. Toma. Ué. Toma só o meu no coco. E eu tô com uma armadura. Aham. Tá vendo isso? A varite. E você me derrotou. Eu derrotei. Tá vendo? A varite não é... Para. Para com isso. Não, era um teste aqui. O escudo é fraco dessa aqui. Ô, Rubinho, Rubinho, Rubinho. Aham. Eu vou falar a verdade. Aham. O capacete tá do tamanho da sua cabeça normal. Tá nada, tá mentindo, tá doido. Nada disso. Tá certinho, como é certo. Não, tem umas orelhas aqui, um nada a ver e não tá nada certinho. Para com isso. Ih, meu Deus, que você colocou o capacete. Coloquei. Claro, se eu tirar, ó. Você pode até ver. Agora você colocou o capacete. Não, não. Agora tá sim. Agora eu tô com. Ó. Ó, eu já tirei a minha aqui, ó. Já tirou? Eu quero testar uma nova. Cadê? Você tirou esse capacete aí? Oh, o que que você tá falando? Brincadeira. Vai, vai, vai. Vamos testar de novo. Ih, ó. Já tá acabando a energia. Tem que aproveitar a nova. Vai, 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 vai. 3, 2, 1, e passa. Eu já tô aqui, ó. Nossa. Eu tô... Ô, louco. A sua tá bonitona, hein? Eu tô tudo roxo. Você tá enxergando alguma coisa? Deixa eu ver. Dragão, dragão... Ah, tô em Dracônica aqui, ó. Tome. Nossa. Que barulho é esse? É a explosão da nossa espada. E a minha? Será que tá dando? Ih, tome. Nossa, os dois tem escudo, ó. É. Ah, você troca a calça. Eu tô com a bota só. Então o meu escudo é menor. Quanto de escudo você tem? 300. E você? O meu tem 920. Ih, que isso? É muito escudo, Rubinho. Tá acabando seu escudo? Tá. Tá quase na metade. Você continua batendo... Aí a gente vai levar... No mínimo um ano pra acabar isso aqui. Vai nada, vem cá. Não, 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 não. Sai daqui. Tá recuperando já? Tá. Aí recupera muito rápido, né? Sai. Tá recuperando. Sai daqui, tá recuperando. Nem vai adiantar. Ah, é? Nossa. Sabe o que é da hora? A explosão. É bem colorida. É, então. Faz mó barulheira também. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Para, para. Tchau. Ah, não. Você... Te enganei. Ih, acabou o sol. Acabou a energia. Então só vai ter... Só uma armadura agora lá. Será que só tem uma? Ah, não acredito. Então vamos aproveitar e pegar ela? É, vai ter que pegar... Ih, eu peguei a armadura de cor aqui. Boa. Usa ela, então. Não. 3, 2, 1 e... Entra. A última armadura, hein? O que é isso? Nossa. Olha, você já pegou uma dessa aqui. Aê, ó. Agora eu estou igual o Rubinho. Não, está nada. Estou sim. Nossa. Essa espada não tem como, não. É a mais forte de todas. É impossível. É a mais forte até agora. Não teve nem... A espada dos cosmos é a mais difícil de derrotar. Olha isso aqui. Oxe, que estranho. Olha que legal. Que isso? Elas não caem na água. Que irado. E caiu um meteoro aqui, ó. Tem um meteoro aqui? Nossa, é verdade. Ixi, isso daqui vai lagar, hein, Jefim. Vai lagar? Olha isso aqui. Rubinho, quando isso daí cair no chão, já era. Dá um tapinho ali, Jefim, naquele negócio. Eu vou dar um tapinho aqui, ó. Vai, dá aí. Quero ver. Não dá? Não adianta, não. Não. Ih, rapaz. Acho que vai dar ruim, hein? Para de jogar isso aí. Vai lagar. Vai mesmo, vai. Deixa isso daí ali. Vai ficar... Oh! O que é isso? Feio não, feio não. Ó, vamos fazer o seguinte. Monta aí a melhor armadura que você pode dentro do seu inventário. A minha é essa aqui, ó. Pera aí. Hum, sabe? Nossa, esse daqui, ó. Muito bonito também. Ih, eu acho que essa calça aqui fica bem legal. Deixa eu ver. É, estou extremamente pronto. Nossa, assim fica... Tá quase igual. É, é verdade. A gente está com a varíde porque, ó, dá para voar, ó. Então, eu peguei a calça colorida para dar um efeito bem legal, assim, ó, quando estiver voando. Ah, não. Pior que fica legal mesmo, hein. Deixa eu ver. Deixa eu colocar também aqui. Vou colocar esse capacete aí. Vamos ficar igual, ó. Nossa! É, guerreiros. Ó, eu gostei muito dessas armaduras. E você, gostou? Ah, eu gostei demais. Com toda certeza. E se a galera gostou, é só deixar o like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, né não, Jefinho? É isso mesmo, galera. Não se esqueça de ativar esse sininho porque é importante para assistir todos os vídeos que saem todos os dias, não é, Rubinho? Exatamente, galera. Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!